Acho que toda essa merda é o prêmio Você me olha e pensa em um gênio Mas eu não tô com medo, eu tô preso Chegando a lâmpada, tudo me cansa, não quero dormir Acho que você não sabe porquê Fico só fome, não faço perigo Fiz o beat, fiz o mix Fiz o hit, fiz o date Faço minha própria remix Fico na própria matriz Eu nem sou escolhido no foot, imagina pra vida Gata num suit, me conta seu tio Toda essa merda divido contigo Toda essa ira transforma num dico Time na rua escutando o romano Acho que toda essa merda é o prêmio Você me olha e pensa em um gênio Mas é que toda essa vida eu tô preso Onde acha alguém como você? Nessa terra alguém deve saber Deve saber que não tem Único tipo Ronaldo, me considera quase rei Hoje eu vejo que eu sei Que nada importa se eu quero as notas Vejo uma glória que vem de sobra Tudo me queima, não vivo de sombra Mas se ela chama, eu colo de Honda Se ela chama, eu colo de Honda Tipo Nica na Shadow